Sons da Beira O pescar de olho, será que não estás a entender? Que meu coração escolheu a ti, baby, não estás a perceber? Na noite chamo teu nome, quero te dar meu sobrenome Então vê se não complica, baby, ainda me coordenava do teu fone Give me the secret, baby, you are my plan, baby I do everything for you, yeah Give me the secret, baby, you are my plan, baby I do everything for you You are my lover, yeah You are my lover Só tu completas-me You are my lover Gusta-me tocar Gusta-me beijar Sei que estás a fim, então não vais demorar You are my lover, baby You are my lover, baby, yeah You are my lover, baby You are my lover I do everything for you, baby I do everything for you As outras esquecem, pra mim já não existem És a única minha missa Missa, listen You are the only one And you are the only one And you are the only one And you are the only one Plano te casar Falar essas palavras Num altar I love you I love you I love you You are my lover You are my lover Só tu completas-me You are my lover Gusta-me tocar Gusta-me beijar Sei que estás a fim, então não vais demorar You are my lover, baby You are my lover, baby, yeah You are my lover You are my lover Só tu completas-me You are my lover Gusta-me tocar Gusta-me beijar Sei que estás a fim, então não vais demorar You are my lover, baby You are my lover, baby You are my lover You are my lover Só tu completas-me You are my lover Gusta-me tocar Gusta-me beijar Sei que estás a fim, então não vais demorar You are my lover, baby You are my lover, baby You are my lover, baby Gusta-me beijar gusta-me beijar